Música Numa das datas mais importantes do comércio, na estação vai mostrar que além dos restaurantes, os outros empreendedores também podem aproveitar para poder alavancar usando o Dia dos Pais. Hoje a gente vai apresentar uma barbearia e também uma loja de roupas. E para me acompanhar, o nosso especialista Alexandre, especialista em gestão financeira. Muito obrigada Alexandre por participar do programa. Obrigado pelo convite. Então vamos começar nessa barbearia, né? Acho que tem tudo a ver com o Dia dos Pais. Vamos ver o que eles estão aprontando aqui para poder receber esses clientes e seus filhos também. Com certeza, vamos lá. Música Pensar em Dia dos Pais e não pensar em barbearia como uma das opções de presente e também de empreendedorismo é quase impossível. Então eu vou pedir para o Michael contar um pouquinho da história dele. Obrigada, Michael, por participar do programa. Conta um pouquinho como é que você começou. Então, como eu comecei, estava falando com o Alexandre, comecei com 13 anos, numa barbearia de bairro onde eu morava, eu queria, tinha muito a vontade de abrir um negócio para mim, só que muito novo e tal, eu conversei com uma tia minha, quando eu fiz aproximadamente 15 anos, aí ela falou, ah, você não tem diploma ainda e tal. Fiz um curso para pegar o diploma, aí feito isso, só que eu fiz, trabalhei em outras barbearias para pegar experiências, aprender mais sobre o mercado. Eu, logo desse tempo, trabalhei em algumas barbearias, tipo, umas 7 ou 8 barbearias e recebi a oportunidade em agosto de 2022 para abrir a minha própria. Acabei abrindo, estamos aqui hoje. Então, nós estamos aqui desde agosto de 2022 e vem dando certo, né? Muito desafio, mas não conseguindo enfrentar. Alexandre, esse perfil de empreendedor, né? Ele falou, ah, comecei com 13, aí 15, já pedi para já ser empreendedor. É uma coisa muito genuína, muito natural. Sim, então, mas o que acontece? A gente tem aquela cultura, né, que tem que ir para a faculdade, lógico. É lógico que uma boa teoria gera uma boa prática. A gente sabe que no mundo do empreendedorismo, nem sempre a teoria é a que resolve. É muito mais o que você falou, existem até as características empreendedoras, né? Busca de oportunidades, controles, então é muito legal essa tua jornada, que é, digamos assim, um perfil bem próximo do nosso empreendedorismo no Brasil, que é aquela pessoa que ama uma coisa, né? A gente estava conversando, você falou, parece que seu pai era também barbeiro. Então, você buscou o teu sonho, tua tia te ajudou, né? Foi tua investidora anjo. E você está aí, é isso mesmo, Luiz. É por aí que começa esse nosso sonho de ser empreendedor. Quando a gente fala dos canais de marketing, qual é o mais eficiente para a gente vender, hoje a gente tem que ter uma clareza que a gente tem multicanais. E que o nosso consumidor, mesmo que ele esteja indo numa loja física, ele vai pesquisar anteriormente na internet, ele vai olhar o site da empresa, mas principalmente ele vai olhar as redes sociais. Ele vai querer saber se essa empresa é séria, vai querer saber se as pessoas reclamam, talvez ele vai querer ver um vídeo, um Reels. E o Reels hoje é um dos formatos ali dentro do Instagram, mais entrega para mais pessoas, pessoas que ainda não te seguem. Então, primeira coisa é arrumar as redes sociais para essa data, preparar os produtos e serviços que vão estar disponíveis. E, paralelamente, se o seu negócio é um ponto de venda físico, ele tem que estar extremamente alinhado com o que está na internet. Não pode gerar aquela expectativa e realidade negativa de você chegar no ponto de venda físico e não ver tudo aquilo que foi direcionado ali na internet. Tanto no orgânico, que são os posts comuns que a gente fala ali nas redes sociais, quanto o impulsionamento, o tráfego pago, que é entregar esse conteúdo para públicos muito específicos através do impulsionamento com as grandes plataformas. E, Michael, como é que você entende o seu time? Quais foram as dificuldades na hora de contratar funcionários também? O que você faz para manter um treinamento de acordo com o que você pensa para a sua empresa? Olha, eu confesso que foi uma tarefa complicada. Difícil! Muito complicada, porque, cara, eu acho que, hoje em dia, o pessoal não tem comprometimento, o pessoal não quer buscar, o pessoal não tem um propósito, na real. Então, a maioria dos pessoas que eu marcava entrevista não vinha, ou mandava mensagem, pô, não vai dar, não consegui. E isso, imagina, o cara não consegue vir na entrevista para trabalhar, então ele não vai conseguir menos ainda. Então, acabei contratando um rapaz que eu conhecia, trabalhava na reunião próxima e acabou que ele saiu, uma semana depois veio trabalhar com a gente. Os outros dois, já foi um processo mais tranquilo, né, que foram, vieram aqui na porta até me pedir vaga, conversei, acabei contratando. Depois disso, a gente vai seguindo. E hoje, para a gente ter um melhor treinamento, eu busco pessoas para dar workshops, sobre treinamento de vendas, de atendimento, que são, acho que, as partes mais importantes, né, dentro do estabelecimento. E é isso. Sempre buscando... Esse desafio. Sim, sempre buscando formas de melhorar, para só vender mais, ser quanto mais funcional, né, para a gente, melhor. Alexandre, essa gestão de equipe, acaba sendo uma gestão de equipe, mas também uma gestão financeira, né? Sim. O que o empreendedor tem que ter em mente para ele conseguir tocar essas duas prêmios, sem se atrapalhar. Muito legal esse ponto, Luísa. A gente sabe, né, Michael, tirando aquele empreendedor individual, é um desafio muito grande a gestão de pessoas, né? Porque, como você falou, tem a ver com a qualificação dessa mão de obra, tem a ver com comprometimento, tem a ver com, né, várias questões. E, ao longo dos anos, isso é o principal calcanhar ali de Aquiles, né, quando você pensa em crescer. Porque, por mais que você tenha um bom negócio, uma boa estratégia, né, um bom produto ou serviço, você precisa de pessoas para crescer o seu negócio. E, quando vem para a parte de pessoas, é uma tarefa bem árdua. E também pensando, né, até nos gastos, que a gente sabe que um funcionário, um colaborador, leva para o nosso negócio, questões trabalhistas, questões inúmeras. É muito importante, quando você vai criar a tua equipe, você ter isso muito bem planejado. Se realmente a sua empresa está com uma gestão financeira suficiente para poder pagar, ou o quanto você precisa de faturar para justificar você contratar mais um colaborador, porque a gente, né, do ponto de vista empresarial, a gente quer sempre atender o cliente, fazer o melhor, né, a gente pensa, ah, se eu tiver mais funcionários, meu cliente vai esperar menos, vai ter uma melhor qualidade no serviço. Mas isso também gera custos. Então, como empresário, a gente tem que estar sempre botando isso na balança. até onde vale a pena, né, eu contratar mais pessoas para promover, né, esse melhor atendimento do cliente, mas também até onde vale a pena, do ponto de vista da gestão financeira, eu justificar esse gasto a mais. Então, essa conta, ela é bem, bem complicada de fazer, mas a ideia é essa, é entender que tudo gera gastos e a nossa missão como empresário é não só atender bem o cliente, fazer parcerias, fazer um marketing, ter uma boa equipe, mas também gerar aquele retorno. Eu costumo brincar que senão a gente trabalha, trabalha, trabalha e não vê a cor do dinheiro. E acaba que é uma mistura de tudo isso. A gente pensar que tudo isso colabora, mas a gente tem que estar sempre de olho nos números. O marketing de conteúdo é rei. Por quê? O marketing de conteúdo é o que aproxima as pessoas das nossas marcas. Na internet, ninguém abre uma rede social hoje para comprar. Você abre para ver a vida dos seus amigos, da sua família, de artistas, ver meme, ver coisas divertidas. E no meio disso, você acaba vendo algumas marcas. Marcas que você vê que estão muito ali comerciais, que são só propaganda, você acaba rolando o feed e acaba não prestando tanta atenção. Mas outras marcas que conseguem criar conteúdos e conectam com você, você vai lá no perfil, você acaba gostando de outras coisas, e começa a seguir. Então, quando você vê marcas que estão gerando conteúdo, a chance de venda é muito... Olha que engraçado. Quanto mais você vende no orgânico, no feed da sua rede social, menos você vende. Sabe por quê? Hoje, quando você liga a televisão, você não liga para ver propaganda. Você liga para ver um jornal, uma novela, um futebol. E no meio desse conteúdo, há pequenas inserções comerciais. Ou seja, venda. Então, a proporção de conteúdo tem que ser muito maior do que a proporção de venda na rede social. E com isso, você consegue encantar, gerar audiência para quando você tentar vender, você ter uma audiência já apta a comprar o seu produto ou serviço. E agora, depois de um ano quase, quase um ano completo de negócio, você pensa em expandir, em ter um espaço maior? Você acha que ainda cedo? como é que você enxerga esse momento? Olha, eu penso muito em um espaço maior. Até que a gente tenha oportunidade de ir para a loja na Rua da Frente, mas, como ele falou, tudo é o custo. Eu estou fazendo contas, estou pensando seriamente, porque, querendo ou não, é um novo início. É um novo investimento, porque complicado é a obra, é uma coisa que faz ali, é uma coisa que faz aqui. Isso pode virar uma bola de neve e o cara pode se atrapalhar, mesmo tendo quase um ano de barbearia. Qual é o segredo para esse empreendedor nesse momento que ele fica assim, meu Deus, se eu colocar o meu negócio num espaço maior, eu vou faturar mais. Se eu ficar aqui, pode ser que eu fique preso, mas também está funcionando. Qual é a sua dica, Alexandre, nesse momento? Então, eu sou suspeito, porque eu sou do financeiro. Mas vamos lá. Na gestão empresarial, várias são as áreas, várias são as importâncias. Então, você tem, como a gente já falou aqui, marketing, gestão de pessoas, processos, uma infinidade de outras áreas importantes na gestão de um negócio. Mas como eu sou do financeiro, eu sempre entendo que o financeiro é o mais importante. Tem, Luiz, eu não sei se você ficou sabendo, tem uma pesquisa do Sebrae de 2014, chama causa de morte das empresas, de micro e pequenas empresas. E dentre as muitas causas, uma lá me chamou muito a atenção, que é que 50% dos empreendedores não sabem o seu real lucro. Ele fica muito naquela de trabalhar, vender e gerar dinheiro e pagar conta, mas não sabe, não parou para pensar realmente qual é o lucro. Por quê? Aí tem a ver um pouquinho do que a gente falou lá no início. Como o nosso perfil empresarial, muito decido fazer, de buscar, olha, eu nem tenho nenhuma formação, mas eu amo esse meu negócio e vou crescer. A gente, às vezes, cresce, mas não faz o lucro. Então, uma vez mais, eu brinco que o financeiro, ele não vai abrir as suas portas, trazer os seus clientes, te ajudar na operação do negócio em si, mas o financeiro, ele vai te dar, digamos assim, uma base e um encaminhamento para você ter certeza se você está indo para o caminho certo ou não. Então, por exemplo, se você faz as suas contas, entende, não, Alexandre, olha só, com essa operação, nesse lugar, pagando esse aluguel, com esse número de cliente, eu tenho um lucro de X%, vamos chutar, tenho um lucro de 15%. Quanto seria se eu fosse para um lugar maior? E aí, tudo conta. Aí, você tem que levar em consideração quanto seria o aluguel, se nesse lugar maior você teria que contratar mais pessoas, mas também qual seria a sua expectativa de venda, de faturamento, e aí você faz essa conta reversa, entende, olha, Alexandre, se eu for para um novo local, o meu lucro de 15%, ele pode ser 25%. E aí, você tem que sentar e analisar. Aqui tem uma coisa muito, muito bacana que poucos fazem no varejo, que é treinamento. Falar em Dia dos Pais e não falar também na vestimenta, não dá, né gente? Então, a gente veio para uma loja de alfaiataria, uma loja muito renomada, que é referência aqui no Rio de Janeiro, e quem vai nos receber é a Elaine, que é a supervisora aqui da marca. Elaine, muito obrigada por participar do programa. Prazer. Quando a gente pensa numa loja, a dinâmica é outra, né Alexandre? Sim. Tanto de pessoas, time, marketing, é tudo diferente. É, com certeza. A gente tem aquela estrutura, né, comércio, indústria e serviço, aí aqui na loja a gente está falando de comércio, mercadoria, venda, estoque, time, é uma outra pegada. Bom, a gente está numa loja de rua, né, tem aquelas pessoas, aquele cliente passante, tem aquele cliente que já procura vocês. Como é que vocês se comunicam com esse cliente que já é fidelizado, que já vem aqui sabendo o que ele quer? É, esse cliente a gente trabalha o nosso CRM interno, tem uma força muito grande, mas a gente trabalha com o site, com o Instagram e com o WhatsApp, que é uma ferramenta que está fazendo muito sucesso no nosso meio. A comunicação, ela mudou um pouco também? no seu olhar, depois da pandemia, as pessoas, elas, antes, né, a gente vinha muito aquele e-mail marketing, aquelas promoções, tem marca que ainda usa isso, né, mas o WhatsApp acaba sendo uma forma de aproximar o cliente? Sim, com certeza, Luísa, porque a gente tem dois fatores muito fortes, né, primeiro o avanço da tecnologia, né, hoje em dia a gente tem a questão do WhatsApp, os robôs de WhatsApp, e também a gente tem a questão da LGPD, né, que é aquela, da comunicação, que a empresa tem que ter o cuidado para não ficar bombardeando o cliente, isso fez, como a Elane falou, essa diferença, né, de buscar comunicações mais assertivas, como é o caso aqui, né, de você ter um CRM, de você já se comunicar diretamente ali pelo WhatsApp, não ser mais um e-mail que acaba caindo no spam, então mudou sim, e o que é legal nisso, é cada loja entender qual é o seu tipo, né, o seu público, a sua persona. Quando a gente pensa também no ticket médio, como é que esse empreendedor, a gente está falando tanto para aquelas pessoas que estão assistindo o programa, mas também aquele empreendedor que tem, né, uma formação em moda ou tem vontade de ter uma loja como essa, o que ele precisa entender com relação aos números, né, ele precisa entender que o produto dele vai ter um ticket mais alto, mais ao mesmo, ou ele tem que baixar o ticket, como é que você enxerga esse tipo de negócio? Então, o que acontece, você está explicando, né, para o pessoal o ticket médio, o que é o ticket médio? É o total daquela venda dividido pelas peças vendidas ou divididas pelo número de atendimentos que você fez, a gente chega no ticket médio. E o ticket médio é sempre uma referência, né, que está ali entre os produtos mais caros e os produtos mais baratos e, digamos assim, qual a importância? Vamos pegar o exemplo aqui. Aqui a gente está falando de produtos com valores agregados muito altos, né, uma linha refinada e onde muitos empresários, né, às vezes eles erram a mão. Porque quando a gente vai tratar da formação de preço, normalmente a gente preocupa muito com tudo que está incluído naquela venda. Então, se eu vou vender ali um blazer, eu vou me preocupar qual é o material que eu estou usando ali, o quanto eu pago ali para uma pessoa costurar, aí tem aquelas coisas todas. Mas existe o que nós chamamos de gastos indiretos, como, por exemplo, o meu gasto com marketing, o meu gasto com funcionário e muitas vezes ele não está ali, digamos, bem precificado. Não é o caso aqui, mas vou dar um exemplo. Imagina que eu vendo uma peça de roupa por 200 reais e ali pelas minhas contas eu entendo, olha, para vender aquela peça de 200, eu gastei 100, então com certeza eu estou tendo lucro. Vai pagar, de repente, o aumento do aluguel, o aumento de marketing, ticket médio é muito importante, é um conceito muito legal para os empreendedores de todos os segmentos, principalmente da moda, de estar em cima dele. Vocês têm um tempo no mercado não tão grande como as outras marcas que fazem alfaiataria também, né? Quando vocês iniciaram, houve esse cuidado, né, de entender qual é o valor que a gente vai colocar, o ajuste, de entender também o cliente de vocês, né? Porque não necessariamente o cliente que compra ali no seu concorrente seria o cliente de vocês. Então, essa eu acho que é a parte mais difícil do empreendedor, saber quem que você vai atingir. A gente tem muito tempo, né? Mas quando começou, sim, né? Teve essa preocupação. Temos até hoje, como a Alexandre falou sobre o ticket médio, é muito importante porque nem sempre o maior e o menor vai te dar o ticket médio. É mais interessante você ir para a categoria que vai te dar uma precisão maior. mas o nosso cuidado com isso é muito grande para poder manter a saúde financeira da empresa. E, Elayne, a gente também está falando de um produto que requer um outro tipo de atendimento. Como é que você faz essa parte da equipe, né? Porque o treinamento, o cuidado, a comunicação ali direta com o cliente, como é que é feito? Aqui tem uma coisa muito, muito bacana que poucos fazem no varejo, que é treinamento. Treinamento, o tempo todo. E uma coisa importante é você saber como que é produzido interno. O nosso carro jefe é um terno. A gente leva a equipe inteira aonde é feito o terno para saber o quanto se gasta, o tempo que se gasta, o processo que leva e isso é fundamental para eles valorizarem esse produto. Então, o treinamento é constante para que a gente tenha qualidade no atendimento e isso valorizar a peça. Porque se você vende uma peça com preço médio alto, o cliente quer, no mínimo, um custo-benefício para ele. E isso a gente prepara nossas equipes justamente para isso, para estar pronta para atender o cliente e ele sair certificado. Essa é uma carência muito empresarial brasileira. É uma questão histórica que a gente sabe até mesmo da mão de obra, da mão de obra que a gente recebe, da educação, a gente tem aquelas questões lá do índice, lá do PISA, da matemática, do português. Então, o atendimento, quando você consegue se diferenciar, você realmente faz a diferença na vida do cliente. Porque é muito difícil você ter um bom treinamento e, principalmente, você convencer o seu colaborador da importância disso para o cliente. E, como você falou, a gente estava brincando ali antes, dependendo do tipo de atendimento que você recebe, o cliente já sai dali mesmo e ele nem vê a peça. Então, sem um bom atendimento, ele nem entra na sua loja e nem te pergunta nada. Com certeza. Tem cliente que sai e esquece até a peça. Ele volta distraído e fala... A sacola, gente, deixei. Deixei. É porque é tanto envolvimento, tanta empatia com o outro de você. O que eu quero fazer com esse cliente se eu fosse ele? Eu digo sempre isso. Mas você falou uma coisa que é a carência muito grande. Eu tenho muito tempo de varejo e eu sinto isso até hoje. E outra coisa, não é só treinar, é a constância do treinamento. Porque você falar hoje, amanhã ele vai esquecer. Então, você está sempre lembrando que o treinamento é fundamental. Para se destacar da concorrência nessa data, do dia dos pais, relacionado ao marketing, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é qual o meu diferencial? Que não adianta a gente querer reinventar a roda ou criar coisas extremamente inovadoras que não façam sentido com a minha marca, com o meu mix de produto ou serviço. É muito importante que a gente faça algo que, de fato, esteja na essência da marca. Por quê? Talvez o pai que vai receber esse presente é o primeiro contato que ele vai ter com a marca. Então, tem que ser um produto, um serviço coerente para que ele, talvez, volte, tenha recorrência e possa virar um cliente fiel daquela marca. Um ponto muito importante nesse ano é sobre personalização. O quão personalizado é a empresa conseguir entregar esse produto ou serviço para o pai ali, pensando nessa diversidade de pais que temos e pensando até nessa personalização física, né? Pensando, se o pai receber esse presente, ele vai postar uma foto, vai marcar o filho e a marca? Então, a gente é o conceito do Instagramável. Se a gente conseguir criar produtos e serviços que não só encantem um cliente, mas ele fotografe, poste isso nas redes sociais, a gente tem um grande impulsionador do nosso negócio. E aí, quando você pensa no calendário, Elayne, você faz outras ações? A gente está falando de um produto que vocês têm a linha feminina, mas o público, a maior parte, é masculina. Como é que vocês trabalham as outras datas comemorativas? Vocês sempre fazem ações para poder alavancar? Sim, a gente tem um procedimento que é o nosso calendário feito no começo do mês e no meio do mês. Desculpa, no começo do ano e no meio do ano. Então, ali a gente já programa toda a nossa vida durante seis meses. As ações, temos o dia de entrega da ação, então, antes disso, a gente programa que vai fazer, vai ser aprovado, sendo aprovado, a gente coloca em ação. Então, assim, sempre temos alguma coisa em movimento. Estratégia, antecipação, tudo. Antecipação, estratégia, a entrega e a ação em si. Então, é namorados, pais, liquidação, tudo está no nosso cronograma anual. Muito bom. Isso é bom também para a empresa se programar financeiramente, né, Alexandre? porque muitas das vezes os empreendedores deixam para a última hora e falam, ai meu Deus, eu não fiz nada para o dia dos pais. Aí sai correndo, aí paga mais caro, aí tira o funcionário que poderia estar na loja vendendo para poder resolver uma outra coisa. Essa programação é um tópico que o empreendedor tem que ter na cabeça dele na hora que ele se programa para as partes do marketing, essa parte comemorativa para poder alavancar as vendas? Mais ainda. Eu costumo brincar que a questão do planejamento, da programação é algo que a gente também sente uma carência muito grande porque a gente vê muito o empresário no fazer, né, de buscar na venda e tal, mas não na programação e a programação é o ponto de partida. Logicamente, se você só programar você não vai operacionalizar, mas a programação é fundamental. Quando a gente fala dessas boas práticas em marketing para essas datas tão importantes como o Dia dos Pais, a primeira coisa que temos que ter é sobre planejamento e antecedência. Conseguir ali nos nossos mais diferentes canais, sejam nas redes sociais, seja numa loja física ou online, que a gente consiga antecipar, consiga personalizar combos, produtos e serviços que façam sentido para o nosso público-alvo, para o público-alvo que vai comprar e entregar essa data tão importante aí do varejo, que é o Dia dos Pais. que há uma expectativa inclusive esse ano de cerca de movimentar aqui no Brasil cerca de 26 milhões no comércio. O Na Estação Especial Dia dos Pais está chegando ao fim e eu vou pedir para o nosso especialista dar aquelas dicas finais para aquele empreendedor que está assistindo a gente, Alexandre. Então, pessoal, como a gente conversou aqui ao longo de todo o programa, empreender é uma tarefa muito árdua, mas a gente sabe que a gente consegue com muita persistência, controle financeiro e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e também divulgar, né? Eu estou aqui como consultor, mas eu, assim como vocês, eu também sou empreendedor, eu também tenho a minha empresa, tenho meus funcionários, passo meus apertos e é por isso que eu brinco, né? Nem tudo teórico se aplica à prática, mas uma boa teoria gera uma boa prática. Então, quem quiser saber mais sobre gestão financeira, é só acessar o nosso site h4money.com.br e h4money no Instagram. Muito obrigado, Luísa, pela oportunidade de compartilhar aqui com vocês. Sabe aquela frase escutar o cliente? Foi exatamente o que Alexandre fez. Ele escutou o cliente e entendeu uma necessidade dentro da parte financeira e criou essa empresa, essa startup e está dando super certo, né, Alexandre? Que bom, graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado desse programa, anotado todas as dicas para o canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.